Olá, profissionais da beleza! Me chamo Damaris Guerra, sou técnica Master Garden Flowers e hoje eu tô aqui pra apresentar o nosso Cauter Detox pra você. E tenho três motivos pra você que trabalha com loiro e descoloração, por que usar o nosso Detox? Isso mesmo! O nosso shampoo vai fazer uma limpeza nesse cabelo, te auxiliando na preparação dessas mechas, no iriçado e na montagem desse loiro. O segundo motivo que eu tenho pra você usar esse produto é que vai te ajudar num fundo de clareamento perfeito, facilitando o seu tempo e um resultado incrível. E o terceiro motivo é o tempo. O tempo da descoloração que você levaria uma hora e meia, em 40 minutos você terá um fundo de clareamento perfeito. Então isso é tecnologia Garden Flowers. Você que trabalha com loiro, não pode ficar de fora. Vem pra cá, você também! 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 Vem pra cá, você também!